Com todo o seu esplendor, é do reino de Oxalá Aonde a paz e a cor, luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda Para a dor de iluminar Aruanda é paz e amor É o mundo sem os luzes, é a força que nos avisa E a grandeza nos conto, aguante que nos venha Com a nossa leitão ar, levando o alvo inteiro A bandeira nos chamar Levando o alvo inteiro A bandeira nos chamar Aplausos Aplausos Aplausos